Tivemos também mortes nos acidentes de trânsito que foram registrados em todo o final de semana. Dá uma olhada. Na manhã deste domingo, na rodovia Anhanguera, quilômetro 383, em São Joaquim da Barra, um acidente de trânsito foi registrado. Um veículo Peugeot 206 com placas de campinas, perdeu o controle da direção e bateu contra a defensa metálica, ficando parte da mesma presa na parte frontal do veículo. A motorista do Peugeot foi socorrida em estado grave. E outras três passageiras foram socorridas, mas com ferimentos leves, até a Santa Casa de São Joaquim da Barra. A polícia militar rodoviária esteve no local e registrou um boletim de ocorrência. Um casal morreu na manhã de sábado em um acidente de trânsito em Nuporanga. Segundo informações da polícia militar, o veículo seguia pela avenida Durvalino Xavier Guedes, quando, por motivos a serem esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra um poste. Com o impacto, o carro ficou destruído, deixando as vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento móvel de urgência SAMU chegou a ser acionado, Mas o casal, Rodrigo Alves Barbosa, de 39 anos, e Ana Paula Ferreira da Silva, de 24 anos, não resistiu. Na noite deste sábado, um veículo Gol de cor branca com placas de Passos, Minas Gerais, seguia pela MG 050, de Furnas, com destino a Passos. Quando perdeu o controle direcional do veículo, invadiu a contramão de direção, batendo de frente com o caminhão, que seguia no sentido contrário. O impacto foi tão violento que o caminhão passou por cima do Gol e saiu fora da pista de enrolamento. O Gol incendiou, causando a morte de uma pessoa e ficou carbonizado. No caminhão, se encontrava o motorista juntamente com uma mulher, que foi socorrida até a UPA devido ter batido o rosto no painel do caminhão. O motorista teve um pequeno corte na perna e não precisou ser encaminhado até o pronto-socorro. Um acidente chamou a atenção de populares que passavam pela rotatória da antiga Carol, em Miguelópolis. Um veículo Santana bateu em uma casa ainda na madrugada de sábado. Uma ambulância do pronto-socorro esteve no local. A Polícia Militar Rodoviária registrou o caso. O veículo teve a frente destruída e o estado de saúde do motorista e dos passageiros não foram divulgados. Pois é, sanas tristes que se repetem a cada segunda-feira que nós apresentamos aqui no JR23. E vidas que se perdem pela imprudência no trânsito, não só de Franca, mas também de várias cidades. Você acompanhou aí na reportagem cidades diferentes onde os acidentes foram registrados. Então, vamos lá.